Blog Dalva de Oliveira, a rainha da voz E se a gente se desse as mãos O mundo seria melhor E se a gente se olhasse nos olhos Tanta coisa seria melhor E aqueles que passam sem ver Sem sequer perceber a existência das flores Haveriam que olhar com surpresa A grande beleza de um corpo e sol É olhando as águas tão frias De um rio que escorre em busca do mar Que a gente ainda tem esperança Que o mundo melhor podia encontrar E se a gente se desse as mãos O mundo seria melhor E se a gente se olhasse nos olhos Tanta coisa seria melhor E aqueles que passam sem ver Sem sequer perceber a existência das flores Haveriam que olhar com surpresa A grande beleza de um corpo e sol É olhando as águas tão frias De um rio que escorre em busca do mar Que a gente ainda tem esperança Que o mundo melhor Um dia encontrar Blog Dalva de Oliveira A Rainha da Voz A Finha da Voz Atäsent奧 Obrigado.